O deputado Guilherme Mussi, de São Paulo, apresentou o projeto que proíbe o afastamento de policial investigado sem sentença condenatória. A aprovação poderá dar-se pela concordância das comissões. Foi examinado pela Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado e aprovado pela adoção de substitutivo apresentado pelo relator, deputado, delegado Éder Mauro, do Pará. O substitutivo estendeu a garantia a policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais e integrantes dos corpos de bombeio militares. Terá ainda que passar pelo exame da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. A justificativa do projeto é evitar que policiais, sob intervenção ou respondendo a processo por disparo de arma de fogo no exercício de suas funções, sejam afastados por pressão de entidades que se dizem defensoras de direitos humanos. O projeto é adequado. Hoje é mais fácil a crítica à polícia que a bandidos. Até a próxima!